Eu não chamo o abandono de solidão Viver sobe a noite estrelada Atravessar quanto na multidão Quem não se sente só Só na pele, brindos de chuva Em cada olhar, sinais Passam nas carruagens Que vão pro mar Vão e não voltam mais Antes me dão um nome Quem repara bem na paixão Não separa sim de um não Pro não de um talvez Dela sua vez A primeira condição De um amor viver de ilusão Querer ser feliz Sugar na raiz Tudo em você Quem não sente a brasa dormida Do coração Boçar Diz alguém que não treme Frente a visão Aonde o que passa e vai Quima que nos atrai Mal secreto Preto não pede esmola E tem perdão O que vem Viver sobe a noite estrelada Atravessar quanto na multidão Quem não se sente só Quem não se sente só Quem repara bem na paixão Não separa sim de um não O não de um talvez Dela sua vez A primeira condição De um amor viver de ilusão Querer ser feliz Sugar na raiz Tudo em você Tudo em você De um amor viver de ilusão O não 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 de um amor viver de ilusão